O governo federal publicou um novo decreto que estabelece alterações nas regras para produção, pesquisa, registro e uso de agrotóxicos. Veja os detalhes com a repórter Keila Máximo. O novo decreto determina a criação de registro de aplicadores com a obrigatoriedade de treinamentos para profissionais que trabalham em campo. As mudanças foram necessárias para atualizar dispositivos da legislação que estavam ultrapassados em função de avanços práticos e tecnológicos e na ciência ocorridos no setor. O decreto anterior vem sendo alterado ao longo dos anos para se adequar às novas realidades e demandas do campo no Brasil. Além disso, essas regras permitem a inclusão de recomendações para a agricultura orgânica em produtos já registrados, desde que sejam aprovados e avaliados como adequados para este fim. Outro ponto importante a se destacar é que o registro de agrotóxicos destinados exclusivamente para exportação e que não serão vendidos no Brasil foi simplificado. Agora, não será mais necessário a obrigatoriedade dos registros desses produtos para uso no país quando sua finalidade for a produção exclusiva para exportação. E quando for de uso no Brasil, é necessário que o ingrediente ativo e demais componentes estejam aprovados. As novas normas também são importantes para conscientizar sobre os riscos destes produtos químicos e orientar sobre a aplicação adequada com o intuito de cuidar do meio ambiente, da segurança alimentar e das melhores práticas da saúde humana. Keila Máximo para o Balanço no Campo.